Olá, minha gente! Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Na catequese de hoje, minha gente, eu quero tirar a dúvida de alguns irmãos e irmãs acerca do sacramento do batismo e da penitência. Por que razão quis Nosso Senhor perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência, não é? Isso às vezes intriga muito os nossos irmãos católicos. Então, nessa catequese, eu quero expor o porquê dessa realidade. Veja bem, Nosso Senhor Jesus quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devida aos pecados e não no sacramento da penitência, por quê? Porque os pecados depois do batismo são muito mais graves, não é? Uma vez que são cometidos com maior conhecimento e ingratidão aos benefícios de Deus Nosso Senhor e também para que a obrigação de satisfazer por eles sirva de freio, não é? De freio para não se recair no pecado cometido. Isto é, sirva de exemplo. Então, foi por esta razão que Nosso Senhor Jesus Cristo quis, perdoa e continuará a perdoar no sacramento do batismo todas as penas devidas aos pecados. Espero que vocês tenham entendido essa breve explanação acerca desta dúvida que muitos irmãos e irmãs carregam, né? Peço a vocês, meu amado irmão e minha amada irmã, que curta esta catequese para que o YouTube possa estar indicando esta catequese para outras pessoas, para que elas possam estar chegando também ao conhecimento desta verdade e assim possam estar tirando suas dúvidas e passando para os outros irmãos também, não é? Evangelizando os outros irmãos também. Se você ainda não é inscrito no nosso apostolado, não perca. Este é o momento. Se inscreva. Façamos este apostolado crescer. Levemos o Evangelho de Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Desejo a cada um de vocês, irmãos e irmãs, toda paz e tudo bem. Salve Maria Imaculada e um fraternal abraço. Até a próxima.